Oi, gente! Bom dia! Boa tarde! Boa noite, povo de Deus! Gente, que o sangue de Jesus cubra tua casa, que o sangue de Jesus cubra tua família, que o sangue de Jesus cubra teu lar, que o sangue de Jesus cubra tua vida e que o sangue de Jesus cubra tua saúde, tá bom, pessoal? Gente, estou passando aqui hoje para desejar para todos nós um bom dia! Bom dia! O sol já nasce lá na fazendinha! Bom dia, povo de Deus! Bom dia, povo lindo! Bom dia, povo abençoado! Bom dia para os cruzeiros e para os cruzeiros! Gente, que o nosso dia hoje seja um dia ricamente abençoado pelo Papai do Céu, né? Enquanto nós conversamos aqui um pouquinho, né? Para começar o nosso dia, né? Todos vocês aí que já pegaram, que estão pegando, que ainda vai pegar ainda no frufru, né? Sejam todos bem-vindos aqui, gente! Então é assim que inicia o nosso dia, com muita fé, com muita alegria, com muita saúde, saúde, não é isso? E é assim que começa o nosso dia hoje! Nosso dia vai ser próspero, tá? Enquanto nós vamos conversando, vou dando acabamento nisso aqui, gente! Tá bom? Deixa eu só tirar isso daqui! Eu boto aqui na caixinha aqui, tá bom? Porque eu estou meio atrasada com as minhas coisas, tá bom? Meu famoso papelzinho, tá, gente? Ó! Eu faço, eu tenho meu coraçãozinho, né? Meu coração é de papel, eu risco, gente, com giz de escola, tá bom? Então, pessoal, né? Passando aqui para agradecer o Papai do Céu, por mais esse dia que Deus concebeu, né? Esses dias que vamos estar o dia inteiro trabalhando na presença do Senhor e agradecendo ele, né? Porque se nós levantou, se nós acordou, é porque ele nos sustentou, não é isso? Então, gente, vamos agradecer o Papai do Céu, né? Comece o seu dia já agradecendo, né? A hora que você for para o seu local de trabalho, para o seu instrumento de trabalho, né? Você já vai mais do que abençoado, porque, gente, só da gente dormir, acordar com fôlego de vida, com vida, respirando e com saúde, gente, é motivo da gente trabalhar o dia inteirinho dando pulos, pinotes de alegria, não é isso, gente? E outra coisa, gente, você, gente, que está pensando em desistir, não desista, não desista dos seus sonhos, tá? Não desista, que é fácil, gente, não é, tá? Vou ser sério para vocês, não é fácil, principalmente para quem está começando, tá? Mas eu falo para você, não desista, tá bom? Então, durante o dia, a gente encontra algumas barreiras, a gente encontra algumas pedras, né, para a gente tropeçar, mas, gente, cada pedra que você tropeçar nessa vida, gente, usa ela para fazer um degrau na sua escada para você subir mais alto. Então, não chute a pedra para fora do seu caminho, pelo contrário, pega ela e usa para subir mais um degrau na sua escada, tá bom, gente? Gente, quero ver você sendo sua patroa, seu patrão, tá bom? Vou tocar nessa tecla aqui de novo. Ah, louvada ao nome do Senhor em nossas vidas, porque nós sabemos que sem Deus nós não somos nada, sem Deus nós não somos ninguém, né? Então, estou aqui hoje agradecendo a Deus pela minha vida, pela sua vida, pela nossa família, pelos nossos lares, pela nossa casa, né? Pela nossa saúde, gente, que é o principal, né? E que Deus venha nos continuar nos abençoando, tá? Eu estou fazendo isso aqui, gente, porque é para começar o dia hoje, né? Isso aqui, depois eu vou partir para as passadeiras, tá, gente? Eu fiz os tapetinhos, mas as passadeiras não estão prontas ainda, não, tá bom? Então, é para vocês verem, esses jogos que eu mostro aqui, gente, não são os que mais saem, que são mais lindos, tá? Então, se alguém tiver algum interesse... Oi, gente, eu esqueci de pedir para você deixar o meu solzinho aí, ó. Meu sol like, meu sábio, joinha, tá bom? Não esqueça de deixar meu likezinho aí, tá bom? Então, se você tiver algum tipo de tapete, gente, que vocês querem que eu faça, deixa aqui nos comentários, tá bom? Porque o único meio que eu tenho de comentar agora, conversar com vocês, é por aqui, tá? Não tem o outro lugar. Então, igual a inscrita já pediu para me fazer almofada, que eu estou devendo isso para vocês desde quando eu me apresentei aqui com a Maçã e Arte no canal, né? Não fiz até hoje. Uma outra inscrita me pediu para me fazer do hambúrguer, né? Já está ali notado para me fazer, tá bom? Mas, né, por enquanto, sozinha está fazendo isso daqui. Tá bom, gente? Então, quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, tá? Vocês podem ter certeza que todos os dias eu entrego cada um de vocês nas mãos do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe o nosso dia, né? Ricamente, tá bom? Independente do problema que você vinha acontecer, você lembra que Deus está no controle, Deus está na direção, tá bom? De tudo, tá bom, gente? Não se esqueça, Deus no controle sempre. Deus na direção sempre. Deus no comando sempre, tá bom? E tudo aquilo que você quiser, pede a Deus que você quer, tá? Que Ele vai nos atender, tá bom? Eu falo que Deus tarda, mas não falha, né? E Ele faz tudo no tempo dEle, tudo na hora dEle, não no nosso tempo, tá, gente? Então, levanta, se você está triste de cabisbaço, levanta, sacode a poeira, né? E vamos que vamos, gente. Vamos que vamos, porque, como se diz, né? Rapadura é doce, mas não é mole não, hein? Você já viu esse ditado, né, gente? Rapadura é doce, mas não é mole não, tá? Eu gosto de esquecer isso aqui, porque é aquele giz de escola que vem vários na caixinha coloridinha, mas eu não tenho, eu estou usando branco mesmo. Está dando para eu ver mais ou menos. Como que está? Então, gente, bom dia para você, né, que já chegou aqui, que está vendo. Bom dia para você que vai chegar, né, que está chegando. E bom dia para você que vai chegar, tá bom? Que o Papai do Céu abençoe sua vida hoje, amanhã e sempre, tá bom? Não se esqueça, Deus, nosso foco é Deus, gente, tá bom? Nossa direção é Deus, tá? Então, gente, desejo para vocês, desejo para nós hoje, tá? Um excelente e maravilhoso dia, tá bom? Enquanto eu conversei com vocês aqui um pouquinho, ó, eu fiz, né, as nossas xícaras. Agora eu contorno elas de preto, tá bom? Aqui eu não estou mostrando isso nada não, tá? Estou conversando com vocês aqui, né, desejando um bom dia para todos nós, né? Para que o Papai do Céu venha nos abençoar nosso dia de trabalho hoje, tá bom? Mas se você quiser copiar também o modelinho da xícara aqui, tá bom? Fique à vontade. Beleza? Beleza, né? Ó. Eu gosto de contornar com pretinho, gente, para poder ficar mais... Dá um charme, tá vendo? Dá um... Pode. Dá um charme, tá vendo, ó? Meu coração só aumentou, né? Vai estar valendo. Coração nunca é reto. Tá bom, pessoal? Ó, mas... Só esse aqui para nós afindar. Afindar. Não aumenta o volume. Eu gosto de fazer muitos assim, gente, que aí eu já vou fazendo... Vou dançar novamente, eu vou dançar novamente logo de tudo. Baixa o volume, Nicole. Tá vendo, gente? Prontinho, ó. Assim que ficou, né? As xícaras. Tá bom? Agora nós vamos fazer outra coisa no próximo vídeo. Amanhã, gente. Oito da manhã. Tá bom? Eu estarei aqui novamente dando aquele bom dia. Abençoado para todos vocês. Tá bom, pessoal? Beijo. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.